O que eu quero tirar aqui, neste trecho musical, é o termo, por um livro. E uma das ilustres figuras, a sua excelência, o presidente Joaquim Chissano, já tocou nesse aspecto. Devemos nos sentir orgulhosos de sermos africanos, devemos nos sentir orgulhosos de pertencer aos países a que pertencemos. Mas quer que conhece dizer que vamos nos sentir orgulhosos da má governação, da má administração e dos problemas que a África tem apresentado e tem enfrentado? Não necessariamente. Sentirmos-nos orgulhosos de ser africanos, sentirmos-nos orgulhosos de ser angolanos, de ser moçambicanos, emabonianos, manobianos, etc., é o que nos dará força para lutar e melhorar o que estamos. Vamos fazer uma introspecção naquilo que é a Carta Africana da Juventude. É um compêndio que espelha a importância da participação da juventude no desenvolvimento do continente. É uma grande obra. É um compêndio que espelha a importância da juventude no desenvolvimento do continente. É um compêndio que espelha a importância da juventude no desenvolvimento do continente. É um compêndio que espelha a importância da juventude no desenvolvimento do continente. É um compêndio que espelha a importância da juventude no desenvolvimento do continente. É um compêndio que espelha a importância da juventude no desenvolvimento do continente.